Olá, queridos alunos! Hoje eu vou explicar os exercícios do nono ano da semana 1 de matemática. Bom, a atividade da página 5 é uma análise de gráfico e algumas perguntas. Então, vamos lá! O gráfico indica a variação da temperatura de um corpo, medida em graus Celsius, numa experiência de laboratório que durou 10 horas. Analise o gráfico e responda. Então, vamos lá! Letra A. Qual é a menor temperatura atingida pelo corpo? Bom, vamos prestar atenção um pouquinho nesse gráfico. Aqui no eixo X, na horizontal, estão os valores das horas, tá? Então, no primeiro momento, no momento inicial, no momento zero, zero horas tinha se passado, a temperatura do corpo era quanto? Era 8, tá? Aqui na vertical, no eixo Y, onde a gente pode pensar assim, estão as temperaturas do corpo, tá? Então, no tempo zero, a temperatura do corpo era 8. 8. Aí, esse ponto aqui, ele está em qual tempo? Ah, está no meio do zero e do 1. Quem está no meio do zero e do 1? Tinha se passado meia hora. Meia hora depois que o experimento começou, qual era a temperatura do corpo? 10 graus Celsius, ok? Aí, aqui, ó, que valor que está aqui? Quanto tempo tinha se passado do experimento? Ah, está no meio do 1 e do 2. Se está no meio do 1 e do 2, tinha passado quanto tempo? Uma hora e meia. Qual era a temperatura do corpo uma hora e meia depois que o experimento começou? Vai lá no eixo Y. Ó, desse ponto vai no eixo Y. Ah, está no meio do 2 e do 4. Quem está no meio do 2 e do 4? 3. Então, uma hora e meia depois que o experimento começou, a temperatura do corpo era 3 graus Celsius, ok? Vão analisando o gráfico, tá? Por todo esse tempo, durou 10 horas o experimento, ok? Então, a pergunta A, qual é a menor temperatura atingida pelo corpo durante a experiência? Né? Se ele está pedindo a menor, é o ponto mais baixo. Então, vocês vão procurar o ponto mais baixo no gráfico e responder, quanto que era a temperatura aqui do corpo, ok? Em que instante, quando ele pergunta em que instante, qual o tempo, depois de quanto tempo atingiu a menor temperatura? Ah, vocês já encontraram onde é a menor temperatura, né? E qual é o tempo aqui na menor temperatura, ok? Letra C, qual a maior temperatura que o corpo atingiu? Então, vocês vão lá no ponto mais alto, né? Qual foi a maior temperatura que o corpo atingiu? Qual é essa temperatura? Verifica lá. Letra D, qual a temperatura medida no início da experiência e qual a final? Então, aqui vocês vão colocar a do início e aqui a do final. O início foi no momento zero. Qual era a temperatura no momento zero? Lá no final, era depois de 10 horas. Depois de 10 horas, qual era a temperatura? Só colocar aqui, a inicial e a final, tudo bem? Aê! Qual a variação de temperatura sofrida pelo corpo durante todo o experimento? Considere as temperaturas inicial e final. Então, ele quer saber a variação de temperatura entre a inicial, que era essa daqui, e a final, que é essa daqui. Então, olha lá, quanto que era a temperatura aqui? Quanto que foi a temperatura final? Qual foi a variação de temperatura? Ou seja, é só pegar a temperatura final menos a temperatura inicial, a temperatura no tempo zero. Tá? E fazer essa continha de menos que vocês encontram a variação. Tudo bem? O 2. Um outro gráfico. Analise o gráfico que mostra a imigração para os Estados Unidos e responda as perguntas. É aqui, né? Estão os anos. No ano de 2011, qual era o número de imigração? 18.165. Tudo bem? No ano de 2012, qual era o número da imigração? 21.393. Então, vai lá. Pergunta A. O que ocorreu com a imigração entre 2011 e 2016? Indique os valores. Então, vocês vão pegar o número da imigração de 2011 e o número da imigração de 2016. E vão analisar. A imigração aumentou ou diminuiu? Aumentou quanto? Diminuiu quanto, né? Se aumentou, vocês colocam quanto aumentou. Se diminuiu, quanto diminuiu. Tá bom? Então, a B. Qual a variação entre a imigração verificada entre 2011 e 2018? Então, agora vocês pegam, tá? A 2011 e 2018. E calcula qual foi a variação, tá? Pega esse valor menos esse valor. Tudo bem? E a C. Em que ano ocorreu a menor imigração? Então, vai lá. Entre esses valores aqui, qual é o menor? Achem o menor. Em que ano ele ocorreu? Entre esses valores, qual é o maior? Coloca ele aqui. Ah, o maior foi tanto que ocorreu em tal ano, tá bom? Só isso. Bom, essa semana são só esses exercícios. Desejo a todos uma boa semana, boas atividades e até breve.